...de abraço, de carinho... Mulher gosta de... ...ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Não sei como cheguei aqui, depois de tantos erros que cometi. Ah, se não fosse Tua graça, eu ia ser feliz. Tua mão sobre mim. Naquela cruz eu vi, Pai, o quanto eu te entristeci. Só não entendo por quê, não desistiu de mim. O mundo me prometeu tantas coisas que ele não pôde cumprir. Meu coração era vazio, eu não era feliz. Mas hoje estou vivendo dias melhores de uma nova vida. Eu já morri pro mundo, Cristo vive em mim. Se o pecado marcou meu passado em Ti. Se o pecado marcou meu passado em Ti. Algo futuro é glorioso pra mim. 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 E eu já morri pro mundo. Algo futuro é glorioso pra mim. E eu o corpo, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Mas hoje estou vivendo Dias melhores de uma nova vida E já morri pro mundo E estou vivo em mim Sei que estás estremendo Uma linda história para mim Se o pecado marcou meu passado em ti Há um futuro glorioso pra mim Sei que estás estremendo Uma linda história para mim Se o pecado marcou meu passado em ti Há um futuro glorioso pra mim Sei que estás estremendo Uma linda história para mim Se o pecado marcou meu passado em ti Há um futuro glorioso pra mim Eu sei que estás estremendo Sei que estás estremendo Se o pecado marcou meu passado em ti Há um futuro glorioso pra mim Eu sei que estás estremendo Aqui hoje no nosso Espaço Feminino, abrindo essa semana, Ministério LC21, que é Lucas, capítulo 21, não é isso? Que é a base, é o fundamento, é o alicerce desse ministério. Hoje aqui com a gente, pastor Arthur, Renata, querida. Boa tarde, pastora. Bom demais estar aqui com você mais uma vez. Que bom ter luz aqui. Sempre muito bom estar aqui no Boas Novas, Espaço Feminino, muito bom estar aqui com você, pastor. E a ideia hoje, até o pastor Arthur estava perguntando, a pastora Massa tem sempre musical no Espaço Feminino. Antes de a gente começar o programa, eu estava falando para ele que o musical a gente coloca no programa de segunda e no programa de terça-feira. E às vezes no programa de sexta, na reunião de amigas, porque o programa ali é temático. Para cada dia da semana a gente busca, dentro de um tema, caminhar num alvo. Hoje a gente tem esse louvor para estar aí conduzindo você no nosso objetivo, que é o crescimento da nossa fé. Amém. Então esse louvor já abre assim muito bem a semana para a gente. Amém. E o próprio tema, porque a gente acabou de ouvir aqui o louvor futuro glorioso do CD Graça. Exatamente. Que é esse lugar que Deus, o tempo todo em Jesus, nos aponta, né? Olha, eu tenho para você planos de paz, um futuro de bênçãos, né? Para quem está amarrado no passado, ao invés de andar olhando para aquilo que Deus tem para você, que é hoje esse o propósito. Você vê isso, nesse crescimento da sua fé, veja isso. Tem um futuro glorioso, não é não, pastor? Intacto nas mãos de Deus, que se de alguma forma o nosso passado foi manchado, se o nosso presente está arrasado, hoje, se o nosso telespectador está ouvindo, falando, minha vida está arrasada, não sei o que vai ser de mim, eu tenho certeza que o nosso Deus tem algo glorioso preparado no futuro, intacto nas mãos dele, o diabo ainda não tocou, o pecado ainda não tocou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Amém, é isso? Então, já começamos assim com essa palavra que te levanta aí, que te anima, não é isso, Renata? Isso aí. Essa grande bênção que nós temos aqui hoje, que é viver esse louvor, viver a palavra que será colocada para os nossos corações, para nos alimentar. Eu tenho me alimentado de uma palavra maravilhosa que eu quero compartilhar com você. Eu não preparo essa palavra para vir dar a você hoje aqui não, viu? É dela que eu tenho me alimentado, é do pão que eu tenho comido, que eu tenho me alimentado, aí eu... Vamos partir. Toma um pedaço, porque tem me feito muito bem. Então, hoje a gente vai viver aí no nosso Crescendo em Fé, a palavra sobre o poder que há na palavra do nosso Pai. Ela é poder de Deus para a vida diária. E nós precisamos ter esse entendimento, essa revelação dessa palavra que é para hoje, que é para agora, que é para esse momento que você está vivendo. Já, já, depois do intervalo, nós vamos estar pensando, refletindo sobre essa palavra tão abençoadora. Agora, pastor, Arthur e Renata, eu quero conversar com vocês hoje. Vai ser uma alegria, vamos conversar. Vai ser muito bom. Vocês são de casa, né? A gente recebe vocês aqui porque vocês são bênção. Amém, amém, pastor. E eu sei que hoje tem mais testemunhos. Amém. Não é isso? Amém. Vamos ouvir mais testemunhos, porque a gente não vive do passado. Não vive do passado. É de glória em glória que é a vereda do justo. Então, hoje tem mais histórias, mais testemunhos, mais bênçãos aqui para você ouvir do Ministério LC21, com o pastor Arthur e a Renata. Agora, você que está fazendo aniversário hoje, está recebendo esse louvor, olha aí esse futuro glorioso para o seu tempo, para a sua vida, receba também, você que está hoje nos dando a honra de viver esse dia com a gente, receba no seu aniversário esse louvor e também o versículo, que é a nossa base de oração. Mas você desde já já pode dar uma olhada aí no vídeo, Jesus dizendo para todos nós, para os discípulos, e hoje essa palavra é para o nosso coração. Tenham fé, tenham fé em Deus. E eu asseguro a vocês que se alguém disser a este monte, olha, levanta-te e atire-se no mar, diga isso ao problema, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, o que se fala, porque é palavra de Deus, assim lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, felicidade. Deus é contigo. Então é isso, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai refletir sobre o poder que há na palavra do nosso Deus. E eu espero que você, que está aí onde estiver nesse Brasil e quiser ir até fora, meu filho está lá na Austrália e assiste o Espaço Feminino, que tal? É, boasnovas.tv, está aí, é o site que você pode assistir ao vivo, horário da reapresentação amanhã, em qualquer lugar. A gente hoje está com a internet, graças a Deus, né? Então, em qualquer lugar, você assiste, pelo telefone, eu assisto a reapresentação de manhã no telefone. Legal. Em qualquer lugar que eu estiver, no tablet, em qualquer lugar, então é só acessar, www.boasnovas.tv e você onde estiver. E convide aí, aproveite, fale com as pessoas, olha agora, está acontecendo na Boas Novas, o Espaço Feminino, e aí aproveita, fica na programação dessa TV tão abençoada. É isso, daqui a pouquinho, então, a gente vai voltar, mas antes, eu quero que você acompanhe aí a Rinodê. A quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Torne-se um consultor, Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. A Letícia mandou eu cantar nesse microfone do Pastor Arthur, mas eu não vou cantar não, vou deixar para eles. Vou só encerrar esse bloco, mas depois a gente volta. Eu sou Marcia Costa e no Espaço Feminino de hoje, no nosso tema Crescendo em Fé, a proposta da gente aqui é estarmos reunindo tudo que vem de Deus, todo o alimento puro, todo o pão da vida que vem do nosso Pai para a gente se fortalecer e desenvolver a nossa fé nele. Esse livro é uma grande bênção e é uma sugestão de leitura para você. Ah, ele é assim, ele não vai mudar. Ela sempre foi desse jeito, não espere mudanças. Essas são algumas das declarações que muitos casais fazem um do outro e que revelam tanto uma atitude quanto um desejo. No livro Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, você poderá comprovar que é possível promover mudanças saudáveis no casamento sem chantagem ou joguinhos, mas com inteligência, compreensão e sensibilidade. Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, de Gary Chapman. Será um grande guia de aprimoramento para sua relação conjugal. Boa leitura. Então, nós vamos pensar no conteúdo da Bíblia, porque no Espaço Feminino, na segunda-feira, tem lugar para esse momento. Para abrirmos a Bíblia e pensarmos e refletirmos e meditarmos. E, acima de tudo, com isso, a gente se alimenta quando você medita, quando você pensa nessa palavra, quando você reflete sobre essa palavra, quando você memoriza essa palavra. Ela não são só letras, não são só textos. Ela é, para quem crê, a palavra viva do nosso Pai. Eu sempre tenho buscado aqui estimular você a estar mergulhada, a estar debruçada nessa palavra, se alimentando desse pão. Não deixe isso estar longe de você. A palavra de Deus não pode estar longe, ela tem que estar perto de você. Você precisa ir à igreja e ouvir a palavra pura e genuína, o Evangelho puro e genuíno da nova aliança, para que você se fortaleça, para que você esteja sempre de cabeça erguida. E quando o inferno, o mal, quiser vir com mentiras, por mais bem elaboradas que elas sejam, você está firme, você está sustentada na verdade. E o próprio Jesus diz isso em João, quando ele fala, e conhecereis a verdade, a verdade é ele próprio, é a palavra dele. E ela vai libertar você, ela vai erguer você, ela vai consolidar você. E você precisa estar diariamente entrando em contato com esse conteúdo, se alimentando desse conteúdo. Eu quero que isso, se só isso você conseguir guardar, já é uma grande bênção para mim. Eu vou ficar muito, 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 muito feliz. E eu quero hoje com você, exatamente, estar mais uma vez reforçando isso. Paulo, quando escreve aos filipenses, ele coloca isso muito claro, ele fala sobre a questão de reforçar, repetir. Ele diz, olha, é segurança para vocês. E para mim é uma grande bênção saber que eu estou aqui reforçando os conteúdos da palavra de Deus no coração de vocês. Então, quando Deus fala novamente algo conosco, é muito importante. Eu não gosto de me sentar num culto e quando ouvir, está ali ouvindo, a palavra ficar naquela atitude. Não, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já... De novo! Não! Eu recebo aquela palavra, esse Deus está tratando dela comigo mais uma vez, ela é vida para mim. Jesus disse isso em João, no capítulo 6. Lá no final, ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então, se Deus está frisando, é porque é necessário, Ele sabe de todas as coisas. E aí, hoje, a gente vai estar aqui pensando sobre esse poder que há nessa palavra, na palavra do nosso Pai. É preciso, é necessário que a gente expanda a nossa mente, entendendo que a palavra de Deus é o próprio Deus. Por exemplo, se você está me ouvindo, você está ouvindo a minha voz, correto? As palavras que eu estou dizendo. E essas palavras, elas me traduzem, elas refletem quem eu sou. Sou eu. Eu sou aquilo que digo. Deus é o que Ele diz. João, no capítulo 1, o primeiro versículo, o livro abre assim, e o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo, o verbo aqui é a palavra, a palavra. O verbo estava com Deus, Jesus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra é Deus. A gente tem que olhar para essa palavra e ver nela Deus. Deus trazendo direção, Deus trazendo livramento, Deus trazendo consolo, Deus tratando, e se Ele tiver que acolher você, será pela palavra dEle. Se Ele tiver que corrigir você, não será com doença, com enfermidade, com tragédia, com caos, será pela sua palavra, porque o objetivo de tudo em Deus é nos erguer, é nos levantar, e Ele quer que você o conheça e saiba que o que Ele diz para você é poder dEle nessa terra. É preciso, então, guardar essa revelação. A palavra, a Bíblia, aquilo que está aqui, é o próprio Deus para mim. É vida, é saúde, é direção, é cura. E eu sei que se Ele diz aqui na sua palavra que certamente, Isaías, capítulo 53, versículo 4, certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, essa é a palavra dEle, portanto, é Ele próprio dizendo para mim o que eu preciso a respeito de cura. Quando Ele diz que vai nos guiar por caminhos, que vai aplanar nossos caminhos, vai nos dirigir, é Ele pela sua palavra se apresentando, nos dizendo eu sou a sua direção. E assim por diante, a Bíblia, ela é poder de Deus porque ela é o próprio Deus. Deus, aí você pode perguntar assim, Márcia, então, como que é essa palavra? Lá em Hebreus, o autor do capítulo, desse livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele fala, o que que é essa palavra? Ela é o próprio Deus e como é que ela é? Então, ele diz o seguinte, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela é viva, ela não é morta, ela não é uma teoria, ela não é, será? Pode ser, talvez, não sei, vamos ver, não, ela é viva, ela é, está presente, ela é concreta, ela é eficaz. E a Bíblia continua aqui dizendo que ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, espíritos, juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Ou seja, é uma palavra que cumpre, que tem um papel, ela é eficaz, ela funciona e ela discerne, ela consegue, ela consegue ir a um nível, a um lugar dentro da gente que muitas vezes nós mesmos nem sabemos. Ela consegue tratar a gente com uma autoridade, com um poder, com cura, de uma forma tão eficaz, tão viva, tão plena, tão completa, que se você abandona essa palavra, isso quer dizer que você está abandonando toda essa operação que essa palavra tem e significa. então, eu sei que o teu coração é um coração disposto, eu sei que o teu coração é um coração aberto, disponível e você está aí percebendo, peraí, essa palavra vai funcionar na minha vida, essa palavra é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vai funcionar, ela vai fazer o seu efeito, ela vai cumprir o seu papel na minha vida. e sabe, é tão importante você perceber isso, porque sabe, existem dias que a gente já leu aquele texto da Bíblia várias vezes, quantas e quantas vezes você já deve ter lido e muita gente conhece o Salmo 23, o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas tem aquele momento, aquele dia que essa palavra ela vem e ela toma uma, ela adquire uma proporção tremenda na tua vida, ela vai lá no lugar onde precisa atuar, ela vai lá no lugar onde precisa mexer e ela te movimenta por dentro, ela te traz, ela gera dentro de você no teu espírito uma confiança, uma certeza, uma cura, um sustento e você diz assim, nossa, eu li sempre esse texto e hoje se revela dessa maneira, porque ela é assim essa palavra, ela é viva, ela funciona, ela é eficaz, ela não é ultrapassada, não, não, isso aqui ficou ultrapassado, isso aqui é para, isso aqui é para, não, essa palavra, ela é para quem crer, poder de Deus. e eu gosto muito de pensar que é preciso, é necessário que creiamos nessa palavra e eu gosto disso, eu gosto de acreditar, eu gosto de olhar essa palavra e ver o meu Salvador dizendo para mim e eu creio que é Ele que está dizendo para mim, eu creio que é Ele que está falando comigo, eu creio que é Ele que está falando aos meus sentimentos, às minhas emoções, ao meu espírito, ao meu corpo físico e decretando ordem ao caos, decretando equilíbrio, essa palavra funcionando, eu creio nisso, essa palavra funcionando como libertadora, como vida, como cura constante. você na caminhada de crer que essa palavra ela é a palavra do próprio Deus e você crendo nisso, você coloca sobre essa palavra, você aí percebe, vê nessa palavra uma autoridade, um poder que não existe em um outro livro. Isso é importante. Olha só, eu quero com você ver Marcos no capítulo 11, eu citei aí para você João capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 4, versículo 12, inclusive, até antes de eu ir aqui para Marcos capítulo 11, versículo 22, o próprio apóstolo João nas cartas que escreve, na primeira carta, 1 João no capítulo 1, versículo 1, quando ele fala que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida que se manifestou, ele estava com o Pai e é o próprio Deus, essa palavra que João fala aqui, esse verbo, essa palavra da vida que João fala aqui, é o próprio Jesus que eles pegaram, que eles olharam, que eles viram, que eles se relacionaram, e para você ver como é real, como é o próprio Deus, o próprio Jesus, essa palavra, e é por isso que eu estou aqui fazendo com que você perceba que é preciso que você creia nisso, creia que essa palavra é a palavra de Deus e a palavra de Deus na boca de quem crê, ela é diferente de qualquer outra coisa, e eu quero muito que você entenda isso, é a palavra de Deus, não é para ficar guardada na sua casa, no Salmo 91 aberta, com aquelas páginas abertas do Salmo 91, aquilo ali amarelo, como se fosse um talismã, como se fosse alguma coisa que surgisse como bloqueio para o mal entrar, a Bíblia assim não tem a menor funcionalidade, a Bíblia precisa estar na sua boca, ela precisa estar no seu coração, a palavra de Deus precisa estar na sua mente, a palavra de Deus tem que ser crida e colocada no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, para que ela seja poder de Deus nessa terra, para que ela adquira aquilo que a gente leu em Hebreus capítulo 4, para que ela adquira aquele papel de viva, de eficaz, de que discerne, de que liberta, de que funciona, ela parada num lugar, numa estante, não tem funcionalidade nenhuma, é outro livro qualquer, agora ela na sua boca, ela no seu coração, ela na sua mente, é poder de Deus nessa terra, ela funciona, Marcos capítulo 11, o versículo, o versículo 23, Jesus disse o seguinte, olha, eu digo para vocês, eu afirmo, que se você, se alguém, disser, disser, a este monte, e aí a gente pode colocar da seguinte maneira, se você disser, se você disser, falar, proferir, ao monte, e aqui eu quero lembrar para você que esse monte aqui é essa situação em que você está vivendo difícil, complicada, você já ouviu isso? Ah, já, Marcia, já ouvi sim, já ouvi que esse monte é o meu problema, já ouvi que esse monte é essa enfermidade, já ouvi que esse monte é essa porta de emprego que não se abre, é esse imóvel que não se vende, é essa sentença na justiça, a meu favor, que não sai, é, eu já ouvi isso, pois é, mas está ouvindo de novo? É Deus falando com você, é Deus colocando isso no seu coração, despertando e ativando isso dentro de você, dizendo para você o seguinte, se você colocar as palavras dele, 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 a palavra dele na sua boca, essa palavra, dita ao problema, você não vai falar do problema, ah, o problema é difícil, o problema é complicado, o problema é que o meu marido é assado, cozido e frito, o problema é que não tem vaga, o problema é que a estatística diz isso, o problema é que a doença, o médico falou que está avançada, está em metástase, o problema é que não tem solução, o problema é que, se você falar do problema, não é essa direção de Deus para você, ele com a sua palavra está dizendo a você que diga, há o problema, não é sobre o problema, diga há o problema, diga há essa enfermidade, o que ele diz sobre essa enfermidade, diga o que Deus diz sobre essa porta fechada, diga o que Deus diz sobre essa falta de direção na sua vida, diga o que Deus diz sobre esse caos, sobre essa confusão na sua vida, porque aqui tem palavras específicas, na Bíblia, nas palavras de Deus existe uma palavra específica para cada situação da vida, e você precisa pegar essa palavra que você crê, que você sabe que é dele, não é sua, é dele, e você precisa dizer essa palavra a essa situação, eu pego a palavra do meu Deus, coloco na minha boca, creio nessa palavra, e ela se torna poder de Deus, e com isso eu digo a esse problema, olha a enfermidade, no nome de Jesus, você não tem direito sobre o meu corpo físico, porque Jesus disse que ele levou sobre ele você, a enfermidade, e eu digo que pelas pisaduras do meu Senhor, eu fui sarada, diga isso todo dia, diga isso toda hora, diga isso todo momento, não como um mantra, mas porque é poder de Deus na sua vida, você não fica usando essa palavra na sua boca, como quem fala, como esse mundo aí, acha que a gente precisa ter pensamento positivo, e ficar dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, tô curada, tô curada, tô curada, como quem diz um mantra, como quem fica ali repetida às vezes, dizendo uma coisa sobre um problema, não é isso, não tem efeito algum, você está falando a palavra de Deus, e está usando a sua fé nele, e ela se torna poder de Deus, porque ela é a palavra dele, e ele tem compromisso com a palavra que diz, diz a Bíblia, olha que coisa linda, ele tem compromisso com a palavra dele, que você coloca nos teus lábios, olha que coisa linda que Deus está dizendo para você, filha, eu tenho compromisso com a palavra que é minha, que você em fé coloca nos teus lábios, porque eu honro a fé que você tem na minha palavra, Deus está dizendo isso para você, filha minha, eu honro a fé que você tem em mim e na minha palavra, e eu tenho compromisso na minha palavra, eu tenho compromisso com a minha palavra que está nos seus lábios e que você tanto acredita, e que você tanto crê, filha, e que você se apega nessa palavra como vida, como saúde, como direção, como consolo, Jesus disse isso em João no capítulo 15 o versículo 7, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo o que você disser, tudo o que você pedir vai ser feito, porque ele tem compromisso com a palavra dele, minha querida, você não está aí repetindo o mantra, você não está aí dizendo uma frase feita, você está com o seu coração repleto de fé, fé naquele que tem compromisso com a palavra dele, Márcia, mas é só que é o seguinte, diante desse problema, eu ainda estou tomando a medicação, eu ainda estou aqui fazendo o tratamento, mas eu estou te dizendo o seguinte, que você tem uma palavra nos teus lábios, que é a palavra de cura do teu salvador, e você vai dizer a essas palavras, aos remédios, você vai dizer, vai declarar, eu vou tomar esse medicamento e eles serão bênção para o meu corpo, eu vou me alimentar e esse alimento será bênção para o meu corpo, eu vou tomar essa decisão e o Senhor é comigo, porque na sua palavra diz que ele é aquele que vai adiante de mim e vai endireitando os meus caminhos, pois é, eu vou perdoar porque o meu Deus me dá fé e certeza e eu vou dizer dizer as palavras de perdão dele, que são o poder dele, que tem o compromisso dele em fazer a diferença nessa terra, então eu vou declarar essas palavras de perdão, de amor, não importa que se, o que eu estou sentindo, deixando de sentir, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, eu creio em um Deus, em um Deus poderosíssimo que tem uma palavra que edifica, que reconcilia, que levanta, que ergue, que abençoa, que cura, e se essa palavra que é do meu pai, que é específica para tudo na vida, pode estar nos meus lábios, eu não vou abrir mão disso, você lembra quando Jesus estava diante da morte de Lázaro, ali em Lucas, você olha para Jesus diante de um túmulo, um homem morto há dias, gente, isso não é, isso não é, isso não é conto não, isso não é historinha de gibi não, isso aconteceu, isso é verdade, ele já estava lá, já estava devidamente, o ponto final já estava ali, o homem colocou ali uma pedra sobre aquele túmulo e acabou a conversa, ponto, qual foi a oração de Jesus? Qual foi? A oração de Jesus foi assim, a coisa mais simples do mundo, ele só disse as palavras de Deus, e ele sempre, Jesus sempre falou isso, eu não digo aqui as minhas palavras, eu digo as palavras que eu tenho aprendido do meu pai, por isso que funcionava, aí ele chega com Lázaro e diz, olha para o céu e diz assim, pai, eu quero te agradecer porque sempre o Senhor me ouve, olha que coisa ali, olha que coisa simples, ele está agradecendo a Deus porque sempre Deus o ouvia, por que Deus o ouvia? porque aqui ele acabou de dizer João 15, 7, se as palavras dele estiverem em você, tudo que você falar vai ser uma reprodução do que ele está dizendo, e ele é poder porque ele tem compromisso em cumprir o que ele diz, e o teu coração em fé, declarando essa palavra que é dele, ele honra a tua fé na palavra dele, e ele faz cumprir, aí foi só dizer para Lázaro, ei Lázaro, come here man, sai, vem, venha, 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 esse é o nosso Deus que faz as coisas funcionarem, você sabe o que você é nessa terra, a vida de Jesus não terminou lá não, depois que ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, não, ele subiu aos céus, não, a vida dele não terminou ali não, ela continua nos seus lábios, a vida, a palavra dele continua na sua boca, ela continua na sua boca que agora vai saber o que dizer a esse filho, porque você vai se encher dos conteúdos dessa palavra, então você vai saber o que responder, porque a sua palavra será temperada com sal, ou seja, ela não será salgada demais para destruir ninguém, e nem sem gosto, insípida, sem valor, não, será uma palavra que é a palavra do próprio Jesus, vai erguer o seu filho, vai abençoar o seu marido, vai abençoar o seu dia, porque você vai acordar dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu tenho direção, eu tenho vida, eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho aquilo que meu Deus tem para mim, eu sou o que meu Deus diz que eu sou, eu tenho o que meu Deus diz que eu tenho, eu vou pegar essa palavra, vou colocar nos meus lábios, porque é Jesus na minha boca, é Jesus no teu dia, é Jesus nos relacionamentos, e o mais lindo de tudo, é que as palavras de Deus, elas sempre erguem as pessoas, tem gente que pega assim, olha, faz aquela, bota aquele ovo na boca, aí quer amedrontar o outro, porque pensa que, as palavras de Deus, elas são palavras destrutivas, e elas não são palavras que destroem nada, nem ninguém, aí eles colocam o ovo na boca e diz, olha o meu Deus, vai te punir, vai pesar a mão sobre você, como se ele tivesse aquela voz, aquele ovo na boca, aquela arrogância horrorosa, não, não, o apóstolo Tiago, ele fala que, a sabedoria de Deus, ela é pura, ela é doce, ela é generosa, ela é amável, as palavras de Jesus, ele mesmo disse em João 6, elas são espírito e vida, tudo que ele tem que dizer, é sempre no sentido de erguer, de fazer com que o outro se levante, aí a gente precisa se esvaziar, desse vocabulário pobre, a gente precisa se esvaziar, desse vocabulário inútil, agressivo, indiferente, sem amor, esvaziar esse vocabulário, jogar fora esse vocabulário agressivo, esse vocabulário que ofende as pessoas, esse vocabulário que entristece as pessoas, esse vocabulário que enfraquece as pessoas, e se encher desse vocabulário de Deus, que abençoa, que cura, que é vida, olha, já estou um tempo, já estou muito atrasada aqui, eu só quero que você saiba de uma coisa, uma vez eu estava na igreja, e o Senhor me fez olhar para uma moça, que estava centrada atrás de mim, e eu olhei para ela, e ela estava parada, olhando para frente, e o Senhor me disse, eu preciso abraçá-la, eu preciso dizer a ela, o quanto eu a amo, e eu me voltei, dei um abraço nela, naquela ordem, e disse as palavras de Jesus no coração dela, aquela moça chorou como um bebê, nos meus braços, e ela viu Jesus em matéria, e Ele quer se tornar visto em você, Ele quer se tornar ouvido, através dos seus lábios, encha o seu coração da palavra, de Deus, que é poder de Deus, poder para amar, poder para perdoar nessa terra, poder para levantar, vamos fazer isso, o texto da nossa oração está aí no vídeo, Pai no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a nossa fé está depositada no lugar certo, ela está em ti, então a partir de agora, nós vamos usar o vocabulário certo, não vamos ficar remoendo mágoa, falando da dor, falando do problema, nós vamos declarar sobre o problema, as tuas palavras, e a partir de agora Senhor, nós vamos usar o vocabulário do reino, que é teu poder nessa terra, Pai, nós te agradecemos por essa direção, nós vamos agora estar mais voltadas a tua palavra, nós vamos ler mais, vamos nos alimentar mais, vamos crescer em vida, porque a tua palavra é a nossa vida, te agradecemos por essa palavra, no nome de Jesus, amém. Tu que contemplas, ó Senhor, meu sofrimento e a minha dor, as minhas lágrimas, Tu colherás e me salvarás O que contemplas, ó Senhor O sofrimento e a minha dor As minhas lágrimas tu colherás E me salvarás Minha cidade de refúgio Última instância a quem recorrerei A quem recorrerei Eu olho para o alto e vejo o meu socorro Sei que estás perto, então confiarei Até o fim Não, eu não desistirei A minha fé eu moverei Pois eu sei que o teu amor Não falha, Senhor Eu não desistirei Só em ti esperarei Pois eu sei que o teu amor Não falha Eu creio em tuas promessas E na tua palavra Eu sei que és fiel E por fim se levantarás Em meu favor Não, eu não desistirei A minha fé eu moverei Pois eu sei que o teu amor Não falha, Senhor Eu não desistirei Só em ti esperarei Pois eu sei que o teu amor Pois eu sei que o teu amor Não falha, Senhor Não, eu não desistirei A minha fé eu moverei Pois eu sei que o teu amor Não falha, Senhor Eu não desistirei Só em ti esperarei Pois eu sei que o teu amor Pois eu sei que o teu amor Não falha, Senhor Não, eu não desistirei De benção Renata, quando você canta, parece que... Glória a Deus Uh! Ah! Curto louvar o Senhor Eu amo louvar ele demais, sabe, pastora? Essa você mergulha Ai, mergulho mesmo Você entra, você vive Imagina o Senhor, sabe, pastora Imagina o Senhor sentado assim Me olhando, sabe Louvar, adorar ele, sabe Eu fico... Muito bom Isso é muito evidente Os olhos brilham A voz A expressão da voz O timbre Fica... Fica pra ele Tudo pra ele Nada do melhor do que louvar a Deus, sabe, pastora? É maravilhoso Tudo de bom aqui com a gente Ministério LC 21 Agora, esse nome tá baseado em Lucas 21, né? Como vocês disseram... Isso Isso Não, eu tô falando porque pode ser que ela esteja hoje assistindo agora E não tá entendendo porque o nome E a gente sempre tem que contar Sempre tem que contar, né? Com mais um que chega Porque essa igreja, ela não tem porta, né? É verdade É verdade Ela não tem parede também Então, todo mundo vem Todo mundo vem Então, olha só Vocês estão aí acompanhando esse ministério maravilhoso Que tem aqui com a gente, o Ministério LC 21 Que é o texto de Lucas 20 Pastor É estar hoje com você Ouvindo mais muito Isso O Lucas 21 vem da oferta da viúva pobre Que deu ao Senhor as duas únicas moedas que tinha A gente entende que uma vida com Deus é uma mulher total Ela não deu apenas uma moeda Ela deu as duas, né? E ela foi elogiada por Jesus Porque deu tudo As outras pessoas deram ofertas maiores Por isso que a Renata canta tudo, né? Canta tudo Tem que ser entregue mesmo A gente entende isso, né? Que a vida com Deus é essa entrega total, né? Essa canção que a gente acabou de cantar Não Desistirei, por exemplo Ela, você falando de testemunho Ela surge Foi uma canção que A gente estava gravando CD Ela não estava dentro ainda do repertório Ela surge de um testemunho Eu estava gravando Estava gravando CD Estava no estúdio Estava gravando guitarra E aí Isso era Sei lá Mais 11 horas Meia-noite A Renata me liga Morre aqui para casa Pelo amor de Deus Minha mãe está aqui em casa Ela está passando mal E aí Eu Parei o que estava fazendo Peguei o carro Fui para casa E aí Ela me liga Morre você está onde? Eu estava na barra A gente mora no Ecreio Muito triste E aí Ela Pelo amor de Deus Minha mãe Desfaleceu aqui Senhor Eu Não sinto pulsação Não sinto nada O que que eu faço? Aí eu falei Morre pelo amor de Deus Bota a mão nela e ora Porque eu estou Estou indo para aí Eu não sei o que fazer E aí ela colocou a mão Sobre a mãe E olhou Eu levo meus olhos para os montes De onde virar meu socorro Meu socorro veio do Senhor Que fez os céus e a terra E começou a aclamar ali E naquele momento A mãe começou a voltar A respiração começou a voltar A respiração começou a voltar A respiração começou a voltar Uma canção em cima disso E essa canção Vem desse testemunho Dessa vitória Que ela Que ela teve ali É tão maravilhoso Quando a gente vive Experiências com o Pai E faz disso Várias possibilidades Inclusive uma canção Uma canção É uma canção Naquele momento assim Eu me vi sozinha Aos olhos humanos Eu olhei para o lado Eu olhei para o meu Deus Sabe? Eu comecei a falar Senhor Eu levo meus olhos para o monte De onde vai meu socorro Me viu aquele versículo É um socorro do Senhor Que fez os céus e a terra E aí eu comecei a aclamar Comecei a dizer Senhor não vou desistir Senhor Eu falei para o Senhor Eu não estou preparada Para perder minha mãe Espírito Santo Traz vida minha mãe E ela estava realmente Sabe? Eu não tinha pressão nem nada E aí o Espírito Santo de Deus A graça de Deus Foi tão linda Que ele trouxe fôlego A minha mãe ali Trouxe vida minha mãe Minha mãe está bem Bem abessa hoje Louvando o Senhor Jesus aí também Glória a Deus Deus é muito maravilhoso E muito mais Vamos fazer o seguinte A gente tem o curta Na tela Que é uma indicação De filme para vocês Em seguida Nós vamos ouvi-los Contando a música Segura a minha mão O toque apresenta fatos Relacionados à cura interior E a importância De colocar nossos problemas Nas mãos de quem Realmente pode resolver Apenas Deus No filme Hanna vivencia Diversas experiências ruins Que deixam feridas profundas Em um vazio imensurável Em seu ser No entanto Ao experimentar O toque de Cristo Sua vida passa Por uma incrível Transformação Várias vezes Nos deparamos Com pessoas que julgam Seu próximo Pela aparência exterior E não percebem Que em seu íntimo Existem marcas De um passado doloroso O toque Nos ensinará Que a igreja eleita De Cristo Deve ser luz No meio das trevas E fazer a diferença Mas como podemos fazer isso? Descubra O poder restaurador Da compaixão E do amor Pelo próximo E aprenda A estender a mão Aos necessitados E aflitos Veremos como A oração A palavra Ou o toque Podem fazer toda a diferença Na vida de alguém Que sofre Esta comovente História real É um alerta Ao verdadeiro papel Da igreja E demonstra O maravilhoso Poder de Deus Curta na tela O toque Já vi tantas coisas Que eu amava Minglar e ir morrer Já vi tantos sonhos Consumidos Consumidos Até não serem mais Me sinto como Jairo Prostado aos teus pés Clamando por sua filha À beira da morte Como o Pai segura a mão Pastor Arthur e Renata Hoje com a gente É delícia tê-los aqui É muito bom mesmo Vocês são muito queridos Amém E sempre trazendo Uma palavra de vida Para a gente O CD Graça Foi o que nós escutamos Durante todo o nosso programa Hoje Músicas maravilhosas Para entrar em contato Com vocês pastor Para entrar em contato Entra pelo site da gente www.lc21.com.br 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 Aqui embaixo Ou então pelo nosso telefone Que é o 21 7 8 17 25 70 21 7 8 17 25 70 21 7 8 17 25 70 Do CD que a gente acabou de divulgar Eu quero encerrar assim O espaço feminino Com uma agenda cultural Em seguida a gente ouve O Ministério louvando E encerrando o nosso programa Um beijo Obrigada pela companhia Paz O Centro Cultural Banco do Brasil CCBB Está com uma programação especial Para as crianças O programa Sessão Criança Exibe filmes Para o público infanto juvenil As sessões acontecem Aos sábados e domingos Às duas da tarde E a entrada é gratuita Somente para as crianças Acompanhadas pelos seus responsáveis Todas as atividades São acompanhadas Por monitores do Cine Duque A entrada é feita por senhas Que são distribuídas A partir de uma hora A programação Vai até o dia 1º de dezembro E serão exibidos os filmes A Rainha Valente 1 e 2 Hércules A Fantástica Fábrica de Chocolate E Rio Para outras informações Acesse www.bb.com.br www.bb.com.br Olha em meu coração O desejo de te encontrar Não quero estar mais assim Tão distante e longe do Senhor Esse mundo não terá O meu amor e minha devoção Eu sou teu e tu és meu Tua cruz com o teu da salvação Eu sou teu e tu és meu Vem me levantar